não parar, não precipitar e não retroceder, então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? nunca, nunca na sua porca vida pessoal do canal tranquilo? então estamos em uma nova fase aqui no canal vamos trazer algumas novidades para vocês, espero que vocês gostem compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal que é muito importante o apoio de vocês tanto comentando, compartilhando, curtindo e quem quiser apoiar financeiramente também os links estão aí na descrição, a gente vai continuar aqui sempre apoiando o Olavo de Carvalho transmitindo conhecimento para o professor Olavo de Carvalho sempre com alguns pequenos cortes, alguns trechos que a gente consegue para quem não tem condições de fazer o COF que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho então é isso aí, Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil Melhor valeu! Eu queria, antes de tudo, ler aqui um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio mas eu não sei que dia vai ser publicado, esse artigo não tem dia certo para publicação às vezes pode esperar duas semanas, mas é uma coisa que é do interesse dos alunos desse curso o artigo chama-se Como Tornar-se um Gostosão Intelectual O grande benefício social das filosofias prontas é que basta aderir a uma delas da boca para fora sem mesmo precisar conhecê-la e instantaneamente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias com direito a julgá-las ex-cátedra e então sentir-se lindo, maravilhoso, um perfeito gostosão intelectual Três correntes de pensamento, por serem as mais citadas na mídia com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de tudo tem sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural capaz de dar a baixo preço uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais roídas na base por um pai relapso e uma mãe opressora ou vice-versa São essas correntes Primeiro, o marxismo compreendido no seu sentido mais elástico que não implica nenhum contato nem mesmo manual com as obras de Karl Marx Dando-se por satisfeito, no mais das vezes com o vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana adquirido na prática assídua de greves estudantis e na frequentação diuturna de rodinhas de violão B. O aristotélico tomismo sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro Para tornar-se autoridade na matéria vá até a paróquia mais próxima Confessem os pecados quaisquer, não os piores, é claro E saia falando mal dos protestantes, dos judeus e dos esquisitões como eu Isso vale por um PhD em filosofia escolástica pela Universidade de Navarra C. O liberalismo iluminista, materialista, cientificista no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o dicionário filosófico de Voltaire mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos de Sir Karl Popper e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guenonianos, evolianos e dugnianos Mas ela é bem menos popular que as outras três porque seus membros praticam o segredo iniciático que consiste em esconder-se debaixo da cama com medo do Kali Yuga e jamais ser visto em parte alguma Nisto residindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite Qualquer pessoa de inteligência mediana, inferior ou nula pode se inscrever nos quadros de uma dessas quatro militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz autorizadíssimo Passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas com palavras de fogo desferidas quais mortíferos petardos celestes desde os simos imortais do Orkut e do Facebook O imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de dissolver a sua individualidade pensante num desses grupos de referência O que sinta a natural dificuldade humana diz reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplores e autoprobantes que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica será inelutavelmente chamado de fascista pelo primeiro de herético pelo segundo de fanático religioso pelo terceiro e de profano pelo quarto Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta Isso aqui, minha gente, parece gozação, mas não é Isso é a descrição literal do que se observa nesse país Existem essas quatro esses quatro clubes e a vida intelectual consiste em você se inscrever numa delas e sentir solidário com outras pessoas e naturalmente hostil a outros grupos e sair julgando tudo conforme a adequação maior ou menor do e daquilo que você leu ou viu as exigências do grupo respectivo Ou seja, toda atividade intelectual se reduziu a um trabalho classificatório Quer dizer, você classifica as ideias de acordo com a sua distância maior ou menor daquilo que o seu grupo de referência, os seus amigos consideram o certo Agora, acontece o seguinte O que em geral as pessoas não percebem é que a concordância de uma proposição ou de uma ideia com uma determinada escola de pensamento não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com a realidade das coisas Vamos dizer, conferir isso é uma atividade puramente verbal É uma questão semântica Quer dizer, você tem aqui um escrito e aqui você tem outro escrito e você vê se o que este aqui está dizendo confere com o que este aqui está dizendo Por exemplo, se aqui está escrito Os jacarés voam de costas E aqui está escrito De costas voam os jacarés Eu sou sendo capaz de fazer uma interpretação profunda percebo que a ordem das palavras não afeta o seu significado Então, digo, é, está de acordo O que esta atividade tem a ver com a veracidade ou falsidade do que está dito? Absolutamente nada Nada, 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 nada Ou seja, a concordância entre aparências de significado e a sua devida verificação é tudo o que se faz no Brasil de hoje com o nome de atividade intelectual Isso se faz nas universidades se faz na imprensa dita cultural na imprensa não dita cultural na televisão, no rádio, nas escolas nos grupinhos de grupos de estudantes no Orkut, no Facebook e assim por diante Ou seja, isso é tudo Eu estou olhando essa coisa desde que eu saí do Brasil eu examino isso eu fico cada vez mais perplexo Como é possível alguém achar que isso tem alguma importância E as pessoas não perceberem que esta atividade de verificação da concordância entre afirmações Pouco tem a ver com o conhecimento da realidade mas tem a ver apenas com o conhecimento dos textos Mesmo supondo-se que a verificação seja extremamente meticulosa e exata Não é isto? Então, para você supor que isso tem algo a ver com a realidade seria preciso você supor que o texto que você tomou como referência já é a própria tradução da verdade Mas como você pode saber isto se você nunca averiguou a verdade sobre nada e você só averiguou a concordância de textos? Então, isso quer dizer que a busca do conhecimento sobre uma verdade concreta portanto, uma verdade que não venha com uma fórmula verbal uma verdade que não seja um texto é uma coisa que parece totalmente desconhecida a essas pessoas Por exemplo se você assiste, vamos dizer uma briga de rua um sujeito agrediu o outro Bom, isto não é uma fórmula verbal isto é uma série de gestos praticados no espaço com algumas consequências anatomofisiológicas e às vezes consequências legais a polícia pode intervir pode ir os dois presos Então, não é uma sequência de afirmações Para você simplesmente contar isto aí descrever isto rapidamente para uma outra pessoa você precisa mobilizar todo um sistema de equivalências que você já sabe que é imperfeito e que terá não só de sofrer adaptações para poder se adequar à descrição daquele caso concreto mas também terá de contar com a compreensão do ouvinte que vai completar imaginariamente o que você disser essa é uma operação extremamente complexa Agora conferir texto com texto é uma atividade por assim dizer bidimensional não tem vamos dizer a profundidade do contato com a realidade Então, isso quer dizer que se você pegar todas as pessoas que estão escrevendo em jornal lecionando em universidade escrevendo no Orkut escrevendo no Facebook escrevendo em blogs etc. Todos, 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 todos olha, desde que eu vim para cá passei a me dedicar a isso quase que sistematicamente procurar alguma descrição da realidade algo que o sujeito tenha tirado não de um texto não de um conjunto de afirmativas mas de uma percepção sensível por exemplo Então por exemplo os grandes escritores eles sabem como isso é difícil como é difícil você sair partir de uma realidade tridimensional e criar uma outra realidade puramente verbal que lida ou ouvida por uma terceira pessoa lhe dê imaginariamente uma percepção parecida com a originária por exemplo existe a famosa crônica do Carlos Drummond de Andrade em que ele descreve uma briga entre duas mulheres na rua procurem isto é uma coisa simples é uma página e é só a descrição da briga fulaninha fez isto a outra fez aqui e por que que um grande poeta escreve uma coisa dessa ele sabe que ele precisa fazer exercício e ele sabe que um acontecimento muito simples como duas mulheres brigando no cortiço não é fácil de você transpor em palavras então no caso Drummond como qualquer escritor escritor de ofício ele mostra que ele tem a consciência de que a verdade não se compõe de palavras e de que mesmo a descrição mais perfeita ela é incompleta porque ela só se perfaz ela só se completa na imaginação do leitor ou ouvinte quer dizer o escrito por si mesmo não quer dizer nada é como uma partitura não tocada não é isto então você pode ler a partitura pelo menos em pensamento você vai ter que refazer o som por exemplo tem pessoas que são capazes de ler uma partitura que sabe quais são as notas mas não conseguem imaginar ao mesmo tempo o som real quer dizer elas não estão ouvindo nem mentalmente do mesmo modo tem leitores que compreendem as palavras mas não conseguem fazer o esforço de imaginação que os aproximaria não é nem da percepção que o escritor teve no momento os aproximaria da recordação que o escritor teve da sua da sua percepção então a falta de consciência da distância entre as palavras e os fatos demonstra um nível de alfabetização muitíssimo baixo porque num primeiro momento as palavras que você está aprendendo na escola ou que sua mãe está te ensinando aparecem para você como se fosse um jogo ou uma disciplina e você tem que aprender vamos dizer as regras dessa disciplina essas regras são em si mesmo são o fato da realidade é uma coisa que existe e você vai ter que então se adaptar àquilo então nesse primeiro momento a conexão de palavra e coisa nem mesmo existe ela não precisa existir porque a simples atividade você aprender o uso das palavras já é tudo quer dizer que a possibilidade digamos de uma fala mais exata ou menos exata no sentido de amoldar-se a realidade não existe durante muitos anos não existe quer dizer o aprender a falar é em si uma atividade que consome a atenção da criança e por isso mesmo a questão vamos dizer da da veracidade da conexão objetiva com a realidade não existe vai entrar muito mais tarde o que nós vemos é que no Brasil praticamente toda a classe falante não passou dessa etapa de aprendizado quer dizer que o falar é em si o começo e o fim da atividade falar falar e ouvir ou escrever e ler é tudo agora a linguagem como instrumento de instalação e de relacionamento com uma realidade externa não existe simplesmente não existe então eles são como um sujeito que recebesse o seu extrato bancário e visse lá o saldo em vermelho e não compreendesse que isto equivale a uma falta de dinheiro a um débito que ele tem no banco é mais ou menos isso portanto ele não vai tomar providência alguma e essa espécie vamos dizer de imersão na 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 linguagem como sendo uma experiência que se completa em si mesmo ela pode prosseguir pelo resto da vida o sujeito pode ler milhares de livros e nunca sair disto ele vai viver sempre dentro do mundo verbal então toda a atividade mental dele vai ser converter umas palavras em outras palavras depois em outras palavras e assim por diante o que vamos dizer no Brasil chegou a constituir uma escola literária o concretismo era isso o concretismo só lidava com as palavras como se elas fossem objeto concreto quer dizer a poesia era um objeto agora qualquer palavra afirmativa que seja em si mesma um objeto ela não tem nenhuma referência ao mundo exterior nenhuma referência a nada ela se completa em si mesma e a compreensão que o leitor vai ter disso vai ser um outro discurso que ele produzirá na cabeça dele no instante que ele é aquilo é por isso que esse negócio de desconstrucionismo que no universo inteiro todo mundo sabe que é uma psicose no Brasil virou quase um mandamento divino porque o desconstrucionismo é uma teoria que justifica isso ao dizer que nenhum texto tem nenhuma referência à realidade o que é uma afirmação que se desmente no ato porque se nenhum texto tem uma afirmação tem uma relação com a realidade um texto também não pode se referir a outro texto porque texto não existe em si mesmo o texto só existe quando é impresso num treco chamado papel ou na pedra na madeira você precisa de um substrato tridimensional para colocar para que o texto seja possível então se nenhum texto tem referência a uma coisa externa então a referência de um texto a outro texto só poderia acontecer se a ligação entre os textos a conexão entre os textos fosse direta e sem a intermediação física estão acompanhando? então é uma frase que vamos dizer é uma teoria que no seu primeiro enunciado já é para você mandar o sujeito para aquele lugar e não prestar mais atenção fala não isso é uma brincadeira que você está fazendo isso é uma suposição isso aí a gente pode examinar os textos sob esse aspecto mas não quer dizer que eles sejam isso mais ainda a identidade verbal dos vários grupos ou seja a capacidade que eles têm de repetir as mesmas frases ou frases parecidas ou até de fazer certas variações em torno das mesmas frases fornecem aos indivíduos que ingressam nesses grupos um reforço social e psicológico e uma espécie de identidade quer dizer as pessoas elas passam a achar que elas são aquilo eu sou marxista eu sou aristotélico tomista eu sou liberal eu sou isso e aquilo então o sujeito começa a achar que ele sabe algo a respeito dele mesmo só que esse algo é uma espécie de profecia autorealizável ele só é isso porque ele está declarando que ele é isto não que isto corresponda efetivamente a alguma realidade dentro dele não há como verificar se corresponde a uma realidade porque a adesão a ideia também só se realiza no plano verbal então é claro que tudo isto é uma psicose quer dizer a circulação de ideias no Brasil é psicótica e vamos dizer é uma coisa muito grave e que o sujeito uma vez que ele entrou nisso ele pode permanecer assim o resto da vida dele pouco importando a cultura entre aspas que ele adquira é isto que se chamaria antigamente a cultura livresca mas o nome não é muito adequado eu diria apenas que é a cultura verbal e aí pessoal estamos mandando aí caneca para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal em adquirir as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu aí pelas dicas pelos comentários positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar isso daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos o que a direita não aprende comigo a esquerda pelo menos tenta aprender a gente manda a esquerda